Música Ajustes fiscais promovidos pelo legislativo contribuem para a liberação de recursos aos municípios paranaenses. Deputados valorizam o talento do compositor Jovelino Lopes, prata da casa, e homenageiam atletas do Paraná que fizeram bonito nos Jogos Pan-Americanos. E o teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi é o mais novo cidadão benemérito do Paraná. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Assembleia, primeira edição. Música Uma boa tarde para você. Quando os poderes do Estado trabalham em parceria, todos saem ganhando. Prova disso foi a liberação de recursos anunciada pelo governo, que beneficia muitos municípios do Paraná. Os ajustes fiscais promovidos pela Assembleia Legislativa tiveram uma bela contribuição nessa boa notícia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, do PSDB, participou da assinatura da autorização de licitações para novas obras e compra de equipamentos rodoviários e também da homologação de licitações já concluídas. Na ocasião, estavam presentes prefeitos de 35 municípios de diversas regiões do Paraná. Os investimentos vão ser financiados pelo governo do Estado. Entre as obras estão a pavimentação e recabe asfáltico, drenagem urbana, revitalização de iluminação pública, construção de prédio da Prefeitura, de praças, pistas de skate e ciclovias. No mesmo evento, a Fomento Paraná assinou novos contratos de financiamento com 11 municípios, no valor de 30,7 milhões de reais. A Assembleia, a contribuição que ela deu foi no sentido de fazer o ajuste fiscal e só foi possível, está sendo possível, todos os eventos de liberação de recursos no governo, fruto exatamente daquilo que nós aprovamos aqui, que permitiu o governo fazer um realinhamento das suas contas e que está definitivamente fazendo o pagamento de todas as pendências de credores do Estado e também podendo fazer assinatura de novos convênios. Hoje mesmo o governo autorizou 65 milhões de reais para 48 municípios do Estado do Paraná. E um pouco antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, conversou com o jornalista sobre os projetos enviados pelo governo à casa. A repórter Mariana Braga acompanhou a entrevista. A mensagem dos auditores fiscais, ela já foi lida, já foi encaminhada à CCJ e acredito que no dia de amanhã ela já possa ser, enfim, analisada a sua constitucionalidade. A dos diretores, eu me equivoquei, ela não chegou ainda, mas deve estar chegando também nesta semana. O presidente também justificou as homenagens realizadas aqui na Assembleia Legislativa aos atletas paranaenses que participaram dos Jogos Pan-Americanos. É uma homenagem que a Assembleia vai prestar aos atletas paranaenses que participaram do Pan-Americano. São 25 atletas, eu acho que nada mais justo do que fazermos uma homenagem e um reconhecimento, né, a atletas do nosso Estado que se destacam em todo o mundo. Veja então como foi a homenagem aos atletas do Paraná que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. No plenário, o brilho das medalhas. As atletas que estiveram nos Jogos Pan-Americanos de 2015 vieram até a Assembleia Legislativa receber a menção honrosa proposta pelo deputado Ney Le Prevot do PSD. Sete atletas são apoiados pela lei municipal de incentivo ao esporte. Criada quando eu, o ex-deputado Reynold Stefanis e o ex-vereador Celso Torquato estávamos na Câmara Municipal de Curitiba. Foi um projeto de nossa autoria que já beneficiou mais de 30 mil atletas na capital do Paraná. Os atletas paranaenses conquistaram 25 medalhas para o Brasil. Foram 10 de ouro, 5 de prata e 10 de bronze. O nosso país ficou na terceira colocação no quadro geral de medalhas, com 41 ouros, 40 pratas e 60 bronzes. Ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. A ginasta Daniela Hipólito não nasceu no Paraná, mas escolheu o estado para morar. A medalhista de bronze por equipe nos Jogos Pan-Americanos ficou feliz com o reconhecimento do Legislativo. É uma honra a gente ser homenageada por aquilo que a gente tem apresentado. É um carinho muito grande e é uma coisa que faz a gente ter mais vontade ainda de treinar, de poder continuar trabalhando para fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que é um trabalho que está sendo reconhecido. Então é muito bom a gente receber essas homenagens. A mesma equipe da Daniela Hipólito estava a Lohane dos Santos. A ginasta natural do Rio de Janeiro treina há três anos aqui no estado e é federada pelo Paraná. Para mim, além de ficar muito feliz por essa homenagem, para mim é uma honra, porque eu acho que depois de tanto esforço, por ter batalhado muito para chegar na Pan-Americana, ter conquistado essa medalha, acho que a gente merece algumas homenagens. É bom para a gente. A esgrimista Amanda Simão é curitibana. Bronze nos Jogos Pan-Americanos ficou surpresa por ser lembrada pelos deputados. Fico até um pouco nervosa, porque foi uma medalha inédita e eu fico muito feliz, porque mostra um pouco todo o esforço que eu tive que fazer para conseguir chegar, finalmente ganhar uma medalha tão importante. E eu fico muito feliz de estar aqui, sendo homenageada. Isso mostra o valor que vocês estão dando para a gente. É muito bom isso. Ser reconhecido é bom? É, é muito bom, porque principalmente esgrima, que é um esporte que ninguém conhece, tendo tanta gente assim, a gente vê que tem um pouco de reconhecimento. É bom. E teve mais reconhecimento na sessão plenária de ontem. O deputado Cobra Repórter do PSC promoveu uma homenagem ao compositor paranaense Jovelino Lopes, autor de músicas que ficaram famosas em todo o Brasil. O compositor paranaense Jovelino Lopes recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa durante o grande expediente da sessão plenária. Nós vamos inverter um pouco aqui o nosso roteiro de protocolo. Nós vamos primeiro permitir que o Jovelino faça aqui duas letras, canções suas, e depois nós faremos a entrega de um diploma de menção honrosa ao Jovelino. Jovelino tem 56 anos de idade e desde os 21 escreve letras de músicas. São mais de 1.500 canções. 300 delas embalam o cenário nacional nas vozes de grandes artistas brasileiros. E o compositor não podia deixar o plenário sem dar uma palinha. É uma homenagem que acaba dando força para a gente continuar de cabeça erguida, seguindo em frente e sabendo que tem alguém que está te vendo, né? Você faz música e tal daqui e dali, você quer ir numa televisão, é tão difícil essas coisas. Então essa homenagem para mim é um passo muito grande. Para mim é muito gratificante. Foz do Iguaçu, um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, também é referência no comércio internacional. Por estar na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, possui uma estrutura alfandegária que se alterada provoca reflexos na economia. O repórter Luiz Ribeiro traz uma análise sobre este tema. A deputada Cláudia Pereira, do PSC, usou a tribuna na sessão desta segunda-feira para cobrar do secretário estadual da Fazenda sobre o fechamento da receita estadual em União da Vitória e também na cidade de Foz do Iguaçu. Veja o que disse a parlamentar. Hoje eu fiz um pronunciamento para cobrar um pedido de explicações que nós fizemos aí já passados 30 dias para o secretário Mauro Ricardo, que entendeu que era necessário o fechamento das delegacias de Foz do Iguaçu e de União da Vitória. Na verdade, essas unidades vão continuar funcionando, só que elas voltam a ser agência de rendas. E uma agência de rendas não tem um delegado, na verdade ela vai se tornando uma inspetoria, ela volta a ser uma inspetoria, e esse inspetor que seria o delegado e agora vai ser apenas o inspetor, ele fica subjugado à unidade mais próxima de delegacia, que então seria Cascavel. Então nós, com isso, com essa medida, Foz do Iguaçu, que tinha uma delegacia, ela perde a sua autonomia. Isso é o que mais tem pesado, não só para a sociedade de Foz do Iguaçu, que vê isso até como um status, de uma cidade ter essa delegacia da receita, essa unidade que é responsável pela arrecadação e pelos trabalhos ali, não só em Foz, mas toda a região, mas também para os contadores, para essa classe que tem ali todo o seu trabalho, a tramitação, os despachantes que trabalham ali e que muitas vezes vai ter que aguardar uma resposta de Cascavel para algumas demandas locais. Então, para nós é um prejuízo grande, nós queremos entender o porquê dessa medida, o secretário Moro Ricardo certamente vai ter uma explicativa, uma explicação que nós ainda não recebemos. O governador acatou e fez esse decreto, que acabou destituindo a delegacia, se tornando a inspetoria, mas a gente quer entender o porquê. Então, tanto eu como o deputado Sembac, assinamos junto um documento com pedido de explicações, porque esse sim tem um peso jurídico. Nós não pedimos um requerimento que pedia a revogação do ato, porque o ato, a priori, não tem nenhuma irregularidade. Então, nós pedimos uma explicativa, esse requerimento tem força de lei, ele tem 30 dias, o secretário tem que responder sobre pena de crime de responsabilidade, previsto no artigo 55 do Código da Legislação Estadual. A senhora entende que pode haver um prejuízo na arrecadação, na fiscalização do requerimento de impostos na região? Na verdade, o trabalho vai continuar sendo realizado, só que vai ser entendido que foi a delegacia de Cascavel que está orquestrando todos os trabalhos. Na verdade, ela fica à frente, Foz do Iguaçu faz um trabalho, mas quem vai estar à frente desses trabalhos da Receita será, então, a delegacia de Cascavel ou, então, de Guarapuava, em relação à União da Vitória. A população de Foz do Iguaçu, provavelmente de União da Vitória, também não gostam dessa possibilidade? Não, a população não gostou, ela viu com maus olhos, ela entendeu que é um regresso, que realmente foi um avanço ter conseguido uma conquista, uma delegacia. Na verdade, a população, ela até não vai ser tão diretamente prejudicada, porque é, né, mas as pessoas, todo aquele, como eu já citei, as associações, os empresários, todos que necessitam desse serviço lá, realmente estão muito tristes com esse fechamento. E estão pleiteando aí o retomado da delegacia, né, e o que a gente espera aí, depois dessas explicativas, que a gente possa fazer esse encaminhamento com mais certeza do que a gente está falando. A Polícia Militar do Paraná completou nesta segunda-feira 161 anos de serviços prestados à população, uma data que merecia ser lembrada com direito a muitas homenagens. Porém, a festa acabou sendo cancelada em respeito à morte de um policial militar assassinado no interior do estado. O policial militar Abraão Kanklarovics, de 37 anos, foi morto no sábado, durante um confronto na cidade de Malé, a 215 quilômetros da capital. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a sessão plenária, os deputados estaduais fizeram um minuto de silêncio em memória do policial. Vamos, então, fazer um minuto de silêncio em memória deste grande profissional, este policial que faleceu de uma forma tão trágica. O deputado estadual Pedro Lupion do Democratas lamentou o ocorrido. Um fato que, às vezes, as pessoas podem perguntar mas morre polícia todo dia. Às vezes, é num acidente, às vezes, é uma doença, às vezes, é um caso lastimável, sem desmerecer nenhum dos outros. Agora, ser assassinado, exercendo a sua função, defendendo a todos nós, cidadãos paranaenses, sem dúvida alguma, merece todo o nosso crédito, nosso respeito e todo o apoio à família do soldado Abraão que faleceu. E agora, vamos falar sobre a pauta de votações de ontem. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Ribeiro. Na sessão desta segunda-feira, 10 de agosto de 2015, os deputados votaram nove projetos da pauta de discussões. O item número um, em redação final, projeto do deputado Tercílio Turini, denomina o doutor Humberto Boturo, viaduto localizado na rodovia Celso Garcia Cid, a PR 445, entre as ruas Marechal de Odoro da Fonseca e a rua Paulo Novaes da Silveira, no município de Londrina, aprovado com 37 votos. O item dois, também em redação final, do deputado Rasca Rodrigues, concessão de título de utilidade pública, o grupo de apoio à adoção consciente, concede foro no município de Curitiba, aprovado com 37 votos. O item número três, redação final, do deputado Pedro Lupion, denomina a rodovia José Fernandes Garcia, o trecho da PR 218, entre a BR 153 e a PR 436, entre os municípios de Conselheiro Mairinque e Ribeirão do Pinhal, aprovado com 42 votos. O item número quatro, redação final, do deputado Neile Prevô, concessão de título de utilidade pública, geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional, concede foro na cidade de Curitiba, aprovado com 44 votos. O item cinco, segunda discussão, também do deputado Neile Prevô, institui o dia de homenagem ao bairro de Santa Felicidade, ser comemorado anualmente em 23 de novembro. Esse projeto recebeu emenda e volta para a CCJ. O item seis, em segunda discussão, do deputado Tercílio Turini, que anexa o projeto da deputada Cláudia Pereira, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno nos estabelecimentos do Estado do Paraná, aprovado com 41 votos. O item número sete, em segunda discussão, do deputado Tadeu Veneri, concessão de título de utilidade pública, Associação Brasileira de Amparo à Infância, concede no município de Mandirituba e foro no município de Fazenda Rio Grande, aprovado com 38 votos. O item oito, em primeira discussão, da deputada Cláudia Pereira, denomina o município de Prudentópolis como a capital do feijão preto do Estado do Paraná, aprovado com 39 votos. O item nove, primeira discussão, do Poder Executivo, autorização para o Poder Executivo efetuar a desafitação de trecho da rodovia estadual PR-492 e doar ao município de Paranavaí, aprovado com 39 votos. E no fim da tarde de ontem, teve sessão solene aqui no Legislativo. O teólogo Luiz Alexandre Solano Rossi recebeu o título de cidadão benemérito do Paraná durante a sessão solene. A homenagem foi proposta pelo ex-deputado estadual Enio Verri do PT. Ele é um dos grandes intelectuais que o Paraná tem a honra de ter na sua formação de teólogo, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado nessa área. E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores autores que o país tem hoje. Não só em número de obras publicadas, reproditoras muito respeitadas em todo o mundo, em vários idiomas, inclusive, cabe destacar, mas também pela qualidade das suas obras. A iniciativa do ato solene foi do deputado professor Lemos do PT. O parlamentar conduziu o evento. É gratificante, como professor, receber aqui um professor que se destacou e recebe hoje uma homenagem que foi aprovada aqui por esta casa no ano passado, por unanimidade. Então, não teve nenhum deputado que fosse contra conceder esse título tão importante do Estado do Paraná a este importante professor do nosso Estado. Rossi é autor de cerca de 50 obras, 13 delas publicadas também em outros idiomas. O intenso trabalho do teólogo foi reconhecido pela Casa de Leis. Quando eu penso em receber essa homenagem, na verdade, eu não penso a homenagem apenas, não sou eu, Luiz Alexandre, que a recebe, mas a todo um itinerário de pessoas, de instituições que estiveram ao meu lado desde quando eu comecei a trilhar os caminhos da academia, os processos de escrever e de publicar. Na manhã de hoje, foi realizada uma audiência pública no plenarinho da Assembleia para discutir a criação da Delegacia do Idoso. Os idosos representam 14% da população do nosso Estado e esse número cresce cada vez mais. Junto com ele, aumenta a quantidade de casos de violência contra a pessoa idosa. A cada ano, cerca de 50 mil ocorrências são contra idosos e 500 delas acabam em homicídio. Pensando nesses dados, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou a primeira audiência pública que propõe a implantação da Delegacia da Pessoa Idosa. Quis propor essa audiência realmente para tirar esse tema debaixo do cobertor, para que a gente possa discutir a questão, ainda mais porque o idoso é aquele que contribuiu sua vida inteira com tributos ao governo, é aquele que trabalhou sua vida inteira, que passou por inúmeras crises econômicas e é aquele que realmente hoje não está tendo um retorno do Estado efetivo nas políticas públicas quanto à sua pessoa. Para a procuradora do Ministério Público, Rosana Berbenanço, trata-se de uma política pública emergencial. Dentro de toda uma estrutura que precisa o idoso ter um envelhecimento digno, está a Delegacia do Idoso, que é uma sistemática especializada de investigação, de acolhimento e de preservação dos direitos da pessoa idosa. A Delegacia da Pessoa Idosa vem como complemento ao serviço do Disque Idoso, o telefone de contato para a denúncia contra a violência no 0800-4100-001. São trabalhos complementares, porque o Disque Idoso é para receber denúncias e fazer os encaminhamentos necessários. E como não tem uma delegacia especializada, fica difícil esses encaminhamentos. Então, não dá nem para dizer para quem está fazendo a denúncia, para se dirigir a uma delegacia, para fazer o boletim de ocorrência, porque hoje as nossas delegacias são comuns para atender todos os públicos. E nós precisamos de uma delegacia que tenha a capacidade de entender, compreender uma pessoa idosa, às vezes já com dificuldade de expressão, de dificuldade de locomoção, para poder atender o seu direito que ele não passe violência que está passando. E terminou a pouco mais uma reunião da CPI da Ocupação Fundiária de Pontal do Paraná. O relator da comissão, deputado Tião Medeiros, comentou o que foi discutido no encontro. Foram dois depoimentos bastante relevantes do cartorário de registro de imóveis de Paranaguá, do Paulo Manfredini, também do Dr. Marcelo, um advogado que milita na área e foi quem promoveu as primeiras ações que deram origem às denúncias que chegaram até a Assembleia e que motivaram a CPI. Então, foram contribuições importantes porque trouxeram detalhes que eram pouco conhecidos pela CPI, trouxeram luz a uma série de assuntos que estavam em obscuros, são muitos meandros, muitas dúvidas, tudo isso vem sendo clareado com depoimentos, com informações, também as questões da evolução da matrícula que no início era uma transcrição imobiliária e aí houve uma série de decisões judiciais no meio do caminho em que foi proibido o desmembramento dessas transcrições em novas matrículas, enfim, o cartorário explicou como tudo isso acontece, como isso se dá na prática, no dia a dia, essas averbações, enfim, também o doutor Marcelo trazendo aí a informação sobre a ação judicial em que ele é o patrono, então todas essas informações vem somando ao nosso conhecimento já adquirido ao longo desses 60 dias de oitivas e de ofícios aos ambientes estaduais e federais, para que agora a gente parta para uma conclusão final, um relatório que muito em breve deve acontecer, para pôr em votação e concluir então os trabalhos da CPI. Nosso prazo fatal é dia 21 de setembro, mas nós pretendemos encerrar ainda antes, um pouco antes, talvez uma semana, lá pelo dia 14, esse é o prazo que nós nos concedemos para que a gente possa trabalhar com bastante prudência, sem cometer nenhum deslize, nenhum equívoco e possa concluir com bastante justiça o que a gente se propôs a fazer. A reportagem completa sobre esta reunião você confere às seis e meia da tarde no Jornal da Assembleia Segunda Edição. Daqui a pouco, às uma e meia, você acompanha ao vivo aqui na TV Assembleia a reunião semanal da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e na sequência, às duas e meia, tem a sessão plenária de hoje, também ao vivo. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri